A palavra de poder está em 1 Coríntios capítulo 4 no versículo 12 que diz Quando somos amaldiçoados nós abençoamos, quando somos perseguidos aguentamos com paciência Essas palavras são palavras de um verdadeiro cristão O verdadeiro cristão quando é amaldiçoado ele abençoa, ele ora Quando ele é perseguido ele não se revolta e sai brigando com ninguém Ele tem paciência, ele busca a Deus e Deus o abençoa Como está fazendo falta nesse mundo verdadeiros cristãos Se você está enfrentando algum problema e deseja a nossa ajuda em oração Escreva aqui nos comentários do vídeo o seu problema E eu estarei orando para Deus ajudar você Se você não é um inscrito ou uma inscrita, clique no botão abaixo do vídeo e inscrever-se Você vai se juntar aqui a milhares de pessoas que estão sendo abençoadas Acione também o sininho, todas as notificações E você que acompanha o canal e gosta e quer agradecer Deixe o seu like Que Deus abençoe você E até a próxima palavra de poder E até a próxima palavra de poder Se inscreva no canal e oferta E aí E aí